Olá pessoal do YouTube, muito bom dia! Mais uma vez estamos aqui. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia e por mais essa oportunidade, Senhor. E já que o Senhor está nos dando essa oportunidade, abençoa o nosso trabalho, Senhor. Abençoa a todos que estão assistindo, todos os inscritos, todos os amigos, parentes, queridos, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor visite a cada um deles e dê um dia todo especial a cada um deles. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa que talvez vocês não conheçam, tá? Mas antes eu vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, dá uns likes aí para me ajudar, tá, pessoal? Porque o vídeo de hoje merece, tá? Você conhece semente de rosa do deserto? Eu mostrei para vocês no vídeo passado aí que a minha rosa do deserto estava dando semente, né? Ó, ela parece um chifre, ó. Parece um chifre. E aí, ontem eu fui dar uma olhada lá no jardim e vi que ela já estava abrindo e estava voando já, sabe? Ela sai daqui de dentro, ó. Vou mostrar bem de pertinho para você. Ó, ela sai daqui de dentro e ela voa. Então, a gente tem que amarrar ela, deixar ela bem amarradinha assim para ela não voar, sabe? Para ela chegar ao ponto de amadurecer para plantar, certo, pessoal? Mas acontece que quando eu vi, ela já tinha abrido e aí já estava voando já. Aí eu colhi e resolvi mostrar para vocês, mostrar para vocês o jeito que é, como que fica. Ó, ela dá uma semente, uma vagem para cá e uma vagem para cá, ó. E aí, aí sai essa semente aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, eu coloquei na sacola, pessoal, porque não tem jeito, ela voa. Ó como que ela é, ó. Olha como que ela é, pessoal. Ó, dá para ver aqui? Ela fica assim, ó. É como se ela tivesse as asas. Aí o vento sopra lá, ó. O vento bate nelas, ó. E ela voa, ó. Ó. Então, olha o tanto que tem, ó. Se a gente não tomar cuidado, voa tudo. Olha aí, eu acho que a maioria de vocês não conhece. A sua rosa do deserto já deu semente, pessoal? Você conhece a semente da rosa do deserto? Eu não conhecia. E olha que eu já cultivo há algum tempo, hein? E eu não conhecia. A outra, essa mesma rosa do deserto, minha, já tinha dado semente uma vez. Só que eu não sei onde, eu coloquei assim num saquinho em plástico e guardei. Eu não sei onde que eu coloquei. Eu ia filmar para vocês, mas não achei. Até hoje eu não achei ela. Aí agora ela deu de novo. São 90 dias, tá, pessoal? A partir do momento que ela forma a bajinha, ela vem pequenininha e ela vai crescendo, ó. Umas crescem mais, outras crescem menos, ó. Mas elas ficam tudo grandes, tá? Então, depois que ela cresce, aí ela vai soltando esse negocinho aí. Então, aí você planta ela. Vou mostrar para vocês como faz, tá? O certo é você deixar ela na água, viu? Você deixa, pega a sementinha, você tira assim, ó. Carne, como que faz? Olha, você puxa para cá, ó. Puxa. Ó, isso aqui descarta, ó. Essa lãzinha. Essa aqui também, ó. Essa aqui não vingou, viu, pessoal? Ela tá murcha. Vou pegar uma que tem a sementinha dentro. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui tá gordinha, ó. Então, você puxa, tira aqui, ó. Tira aqui, ó. E ela fica essa sementinha aqui, ó. Viu? E eu tenho várias aqui. Eu não vou tirar mais, porque eu preciso de 15 sementes, que eu só tenho espaço aqui para 15 sementes. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui no papel para ficar mais fácil para você ver. Ó, como que ela fica. Dentro dela, pessoal, tem a sementinha, tá? Aí, eu vou plantar uma em cada compartimentozinho da peça ali. Essa aqui também tá xoxinha? Não tá, não. Essa aqui que tá. Porque você tem que ver se ela tá assim fininha. Se ela tiver fininha, não tem nada dentro. Então, vamos colocar outras no lugar, né? Umas mais gordinhas aqui no lugar. Deu para ver bem? Ó. Que jeito que ela é. Uma graça, né? Essa aqui, a natureza faz já apropriado, ó. Para ela voar, né? Eu vou soltar, ó. Ela voa. Ela voa para longe, tá, pessoal? Aqui está sem vento. Então, eu pego aqui, puxo, ó. Descarto essa, descarto essa. Aí, ó. Descarto. Ó. E fico com essa semente aqui, ó. Ela parece um pauzinho, né? Então, eu vou precisar de mais uma, que a outra também estava... Ó. Então, aí, eu coloco isso daqui, pessoal, num copo com água. E coloco algumas gotinhas de... De que boa, tá? Vamos falar o português mais correto. Vamos falar água sanitária, né? Água sanitária, que boa. Você coloca algumas gotinhas nela, no copo com água. Um copo assim, por exemplo, ó. Aí, você coloca elas dentro da água e deixa umas três horas para elas se hidratar, tá? Mas, eu não tenho tempo de fazer isso aqui hoje. Eu vou fazer com essas, ó. Mas, essas aqui, eu vou fazer uma experiência de colocá-las para germinar sem colocar na água. Mas, você aí que não sabe, você coloca umas gotinhas de... De que boa, o água sanitário na água. Coloca a sementinha, deixa umas três, quatro horas, tá? Depois de três, quatro horas, você tira e você vai fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Tá bom, pessoal? Eu não hidratei a minha, mas eu já deixei a terra bem molhada. E outra coisa, viu, pessoal? Você não pode encharcar a terra dela, mas você não pode deixar secar, tá? Olha aqui. Eu já fiz aqui, ó. Aqui, tá tudo apetitosa essa terra aqui. Ela tá com vitamina B1, tá? Vitamina B1. E, se você não tiver... Porque a vitamina B1, ela ajuda a... A ficar gordinha a planta, tá, pessoal? Aí, depois ela vai nascer com os caldequezinhos bem gordinho, tá bom? Mas aqui eu vou fazer uma outra coisa que me deu na ideia de fazer. Eu vou pegar a canela, que é antifugincida e antibactericida. E vou colocar um pouquinho em cada compartimentozinho, ó. Antes de pôr a semente. Porque se por um acaso aparecer alguma bactériazinha, não vai afetar. E aí, pessoal, nós vamos ver com quantas sementinhas vai germinar, tá? Quantas vão germinar. Aí, depois que elas tiverem tudo germinadinha com duas, três folhinhas, eu faço outro vídeo mostrando pra vocês. Pessoal, deu certo. Olha aqui, ó. Tá? Vou fazer isso, tá, pessoal? Então, olha. Olha como ficou, ó. Botei um pouquinho de canela em cada um, ó. Viu? Ó. Então, agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa sementinha e vou deitar ela em cima aqui. Peraí que eu já mostro pra vocês. Como eu tenho 15 compartimentos, eu vou precisar de 15 sementes, tá? Vou precisar de 15 sementinhas. Parece um pauzinho, né, pessoal? Olha. Parece uns palitinhos, ó. Cortado no meio, ó. Coisinha mais engraçadinha. Nunca tinha visto, viu, pessoal? Porque a outra eu não cheguei nem ver. Porque eu guardei pra depois que eu tava com pressa e acabou que sumiu e eu nem vi. Então, essa é a primeira vez que eu tô vendo a sementinha como que funciona, tá? Ó. Depois eu vou mostrar, fazer o vídeo mostrando pra vocês se funcionou ou não. É um vídeo inédito, né, pessoal? Porque quase ninguém conhece essa sementinha. Ó. Sobraram duas. Vou colocar nessa primeira aqui. Vai pra lá. Porque elas não podem ser juntas, pessoal. Porque elas engordam, tá? Elas ficam bem gordinhas. Então, ó. Nessas extremidades aqui eu coloquei duas, tá? Ó. Lembra? Ó. Aqui eu coloquei duas. E aqui eu coloquei duas. Olha como ela fica. Aí você dá uma empurradinha nela assim, ó. Tá? Agora você vem com a mesma terra que você preparou pra pôr aqui. Você vai fazer isso, ó. Você vai cobrir a sementinha. Não cobre muito não, tá? Só um pouco. Ó. Você cobriu. Pessoal, se inscreve aí no meu canal judeu aí, tá? Tô te ensinando você germinar tuas rosas no deserto aí. A hora que elas tiver uns dois, três anos, elas já vão começar a soltar vagem, tá? E aí, elas não dão vagem nova, não. E ela também depende de alguém... Eu não sei se é um besouro, o que que é, que faz uma germinação nela, tá? Que faz ela... Ah, eu esqueci o nome agora. Mas você sabe o que que eu tô falando. É igual maracujá. Precisa da abelha pra fazer a... Pra enxertar ela, né? Não é enxertar não, é outro nome. Tá? Então, pessoal, aí, ó. Agora eu vou pegar a mesma vitamina... É... Que eu coloquei aqui e vou agoar ela, tá? Mas essa terra, ela não pode ficar encharcada. Porque ela não tem buraco embaixo, tá, pessoal? Mas ela tem que ficar sempre úmida. Sempre úmida. Vai testando sua terrinha aí. Vai vendo se ela tá ficando úmida ou se ela secou. Não pode secar que a sementinha você perde a germinação da tua plantinha, tá? Então, eu vou borrifar aqui. Eu esqueci ela lá. Olha lá, buscar pra mim em cima da mesa. Borrifador, por favor. Enquanto isso, pessoal, eu vou mostrar mais um pouquinho pra você a semente ali. Como que ela fica quando a gente tira ela da base. Então, você já viu a base, né? Como que é. Ó. Como é a base. Eu vou colocar isso aqui na capa, tá, pessoal? Ó. E aqui é a... Ó, vou colocar um pouco aqui em cima. Ó como que ela fica, pessoal. Dá que fazer pra gente controlar ela, porque ela voa. Ó. Como ficou. Tá mostrando bem aí? Ó. Então, essa foto aqui, pessoal, eu vou mostrar na capa. Vou colocar na capa, tá bom? Ó. Como germinar a sua rosa do deserto. Tá bom? Então, vou colocar lá assim... Você conhece semente de rosa do deserto? Vou colocar assim na capa, tá, pessoal? Então, é isso. Agora que ele trouxe aqui, ó. Então, já tá aqui com o produto. Deixa eu tirar daqui, senão ele voa. Ele voa e eu perco tudo. Tem muita semente, viu, pessoal? Essa faixa que eu te mostrei aqui, na minha... Ui! Na minha, ela... Ela... Eu tirei 15 agora, né? Mas ela deve ter umas 150 sementes, tá? De 150 sementes pra lá ela dá. Viu? Então, e agora, ó. Vou voar aqui um pouquinho, ó. Só um pouquinho, porque embaixo já tá molhado, tá, pessoal? Só uma coisinha mínima. É só porque... Ó, que legal! Ó aí os que eu tirei, ó. Voando tudo. Então, é isso. Agora eu vou colocar ele na sombra, tá? Eu não sei quantos dias ele demora, mas parece que é de 4 a 5 dias que demora pra germinar, tá? Pra começar a sair os brotinhos. E eu vou colocar ele, assim, num lugar com bastante claridade, mas não exposto ao sol. Só depois que ela tiver com 3 folhinhas, que daí eu tiro, coloco ela numa claridade ainda maior, mais longe do sol. E vou acostumando ela aos poucos ao sol, tá bom, pessoal? É assim que funciona, tá? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Dá uns likes aí pra me ajudar. E se alguém tiver alguma experiência já aí, conta pra mim, tá? Conta aí pra mim. Que daí eu vou ficar feliz, tá? De saber. Porque essa é a minha primeira experiência, tá, pessoal? Não posso dizer pra vocês que vai funcionar, porque eu não conheço, é a primeira vez, tá bom? Então, não vou dizer pra vocês, ó, aqui eu sou uma especialista nisso aqui. Não que eu não sou, tá? Então, você mostra aqui. Então, você vê aí direitinho. Se você tiver alguma noção a mais que eu aí, aí você me fala, tá bom? Porque eu não sou nenhuma experta nisso aqui, não. É a minha primeira experiência. E eu tô mostrando pra vocês aqui como é que eu tô fazendo. E se der certo, aí você faz aí na sua casa, beleza? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E bye-bye. Até o próximo vídeo. Tchau.